Você se encontra cercado pelo Void. Aperte Enter ou A para continuar. Oxi, se estiver usando o conteúdo de PS4. Bem-vindo! Não se incomode comigo, sou apenas o bom e velho Belzebub. Hey, sejam bem-vindos a Helltaker. Um jogo que pode ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados ao que eu trago aqui no canal, mas... Quanto menos eu esperava, eu estava sendo spamado sobre ele no Twitter por todos os cantos. E eu achei que eu deveria dar uma chance, porque o seu estilo de arte era bem peculiar, era bem bonito. Então, eu dei uma chance, joguei um pouco dele e... Estou apaixonado por isso. Então eu decidi trazer um vídeo pra vocês. Vamos começar isso daqui com... A história de Helltaker? Hmm... Interessante. Você precisa de um narrador? Não, essa é meio que a minha função aqui, mas... Ora, então permita-me. Será um prazer. Ai, droga. Você acorda com um sonho. Um arém repleto de garotas demônio. Porém, não é um sonho fácil de se alcançar. Ele custaria sua vida. Quando garotas demônio estão envolvidas, nenhum preço é alto o bastante. Você disse isso enquanto se aventurava no inferno. E aqui somos nós. No inferno. Exatamente. Pode ser um jogo um pouco diferente do que vocês estavam esperando, assim, de relance. Mas... Eu vou te contar. É um jogo muito, muito legal. Que envolve garotas demônio. Garotas muito legais, demônio. E... Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Eu estou perdido. Eu vou pedir uma ajuda ao Belzebú. Você pediu um conselho, mas não tem ninguém para ajudar. Você não tem nenhuma garota demônio ainda com você. E por mais fofo que eu seja, eu sou um mero narrador. Vai encontrar o seu arém repleto de garotas para te darem conselhos. Ou seja, nós estamos ferrados. Eu vou ter que recomeçar isso daqui. E se eu quiser pelo menos uma dica nesse jogo, eu preciso conquistar pelo menos essa garota. Então, vamos fazer isso e... Olá, Pandemônica. Meu nome é Pandemônica, do Serviço de Assistência do Inferno. Como posso ajudá-lo? Ahm... Que tal nós descobrimos isso no meu apartamento? Você achou que eu saí do inferno vivo? Mas que iludido. Oh! Ela pega sua cabeça e torce seu pescoço de um jeito gentil. Ai, Pandemônica. Você tem o seu jeitinho próprio de me destruir, não é? E eu... Eu gosto disso. Bom, dessa vez eu vou dar a resposta certa para ela. Porque tem duas respostas. Uma vai te matar, a outra não. Então, por que você não me diz como eu posso te servir, Pandemônica? Mas que bela oferta. Eu adoraria um café agora. É claro que sim. Eu posso te dar um café se quiser. Bom, deu para ter uma pequena noção de como funciona o gameplay desse jogo, mas... Vocês ainda não viram o que realmente atrai as pessoas. Eu posso pedir uma dica aqui para Pandemônica agora que eu tenho ela? Eu acredito que sim, então... Pandemônica! Já que estamos viajando juntos, eu posso fazer o meu trabalho aqui. Você reparou que explorar o inferno requer um pouco de motivação? No inferno, se você ficar sem motivação, você morre. Andar por aí pelos espinhos custa o dobro de motivação. O truque é poder gastar o mínimo de motivação possível nos espinhos. Muito obrigada por confiar no serviço de atendimento do inferno. Como você avaliaria o meu serviço para você? Numa nota de 1 a 10. Eu vou dar 10. Você merece. Uau! Ninguém nunca me deu um 10. Quantas pessoas já vieram para o inferno aqui, afinal? Ahn... Imagino que muitas. Enfim! Sim! O que ela disse é verdade. Ficar em cima dos espinhos custa o dobro de Will e... Você e eu! Agora! Essa é minha preferida. Eu não preciso dizer mais nada. Ahn... Ahn... Não! Eu não tenho tempo. Eu sou ocupado atrás de garotas. Um arém de demônios? Ai, seu tolo. Elas vão acabar com você e deixá-las em picadinhos. Eu tenho que ver isso. Oh, Deus. Eu não posso dizer o quão apaixonado eu sou por você. A primeira coisa que eu fiz quando eu terminei esse jogo da primeira vez foi fazer uma fanart sua. Então, é. Se você quiser me ver desenhando, eu faço treino a Twitch. Link na descrição. Mas, por enquanto, nós vamos continuar jogando o jogo. E eu tenho mais coisas para falar sobre ele que são muito interessantes. Se essas garotas demônios me derem um espaço. Você é um humano? Um humano de verdade? Por favor, nos leve com você! Eu adoro elas também, mas... Não tá lá ainda, sabe? Enfim. Sim! Finalmente! É hora de corromper o mundo dos mortais! Eu não vou deixar vocês corromperem nada do meu mundo. Eu vou corromper o seu mundo. Ok. E antes de eu poder continuar falando mais sobre esse jogo. Agora que eu tenho mais garotas demônios no meu arém. Eu posso mostrar para vocês como funciona a interação delas quando eu peço uma dica. Então... Por que você me chamou, afinal? Você não parece que precisa de ajuda. Você só quer conversar. Como adivinhou? Ei! Você está sentindo esse cheiro? Laranja, frutas e vodka? Ah! Não temos dúvidas! Essa é a Malina! Ela pode ser um pouco difícil de se conquistar, mas... Você vai conseguir! Nós vamos nos divertir muito quando saímos juntas! Então, aqui é a Loninha Malina! Ok! Ela parece ser realmente uma durona e bem difícil de se conquistar. Mas... Vamos ir dizendo! Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse jogo. Quando eu joguei pela primeira vez, foi o fato de que depois que eu procurei mais sobre o criador dele... Eu soube que o cara gosta de Persona! E se vocês me conhecem bem, esse canal aqui não seria nada se não fosse por Persona. Eu não seria nada se não fosse por Persona. Então... É! Eu gostei muito em Minut. Fiquei com o cara aí. Ótimo! Mais um idiota! Eu nunca vi um rosto tão feio assim antes. Mas vamos jogar o quê? Jogar? Claro! Você quer jogar mesmo? Mas... Desde que você não se importe que seja um RPG de estratégia de turnos... Ok, calma aí. Eu estava falando de Persona e tudo mais, mas... Por favor! Você quer realmente isso? Todo mundo sabe que RPG de turnos é pra perdedores. Você vai querer jogar um jogo de demônios, que você conquista eles e tudo mais. E tem uma máscara... Fala sério, né? Isso é coisa de nerd. Ok! Vamos lá! Continuando isso daqui. Tem uma mecânica muito legal nesses spins, que é você forçar eles a cair... Pra você não passar por cima deles e perder seu turno duas vezes, como eu acabei de fazer agora. E... Mais uma vez, chegamos no fim! E bem aqui tem uma inscription. Bem atrás dessas pedras com alguma coisa, um desenhozinho... Tem essas inscriptions. São três pelo jogo, que ficam na fase 4, 5 e 6. E já já eu falo mais delas. Ah! É só que você tá montando ar, hein? Tá dentro. Ah! Eu não sei não. Foi mal! É, já estão entrando. Sai da frente! Você não pode me parar! Ah! Drago! Tinha que ser alguém que fuma. Tá legal! Vamos lá! Próximo agora... Nossa! Esse daqui é muito difícil. Eu fiquei muito tempo nele da primeira vez. Mas, como eu disse, eu... É que eu joguei bastante desse jogo. Ao ponto de ter uma memória muscular absurda. É... Eu não gosto de me engabar de quantas horas eu tenho nele. Basicamente, esse jogo... Na primeira vez que você zera, você leva cerca de 40 minutos contando com todos os erros que você faz. E... Eu acho que eu joguei até um pouco demais do que o necessário. Então, eu meio que tô passando de tudo de primeiro, mas... É! Assim, nós conseguimos a nossa última inscription. Ou, ancient inscription. E... Viemos falar com uma pessoa bem peculiar. Um anjo, dessa vez. Oh, minha nossa! Você é um humano vindo para o inferno? Mas, Kim, come on! Ah... Eu sou atrás... Eu tenho essas duas opções. Eu posso dizer que eu sou atrás de demônios ou atrás de anjos. Eu vou apresentar pra vocês a opção que diz que eu sou atrás de anjos. Porque essa é a opção que nos dá um outro final no jogo. Você não vai encontrar nenhum aqui, mas... Por sorte a sua, eu sei o lugar perfeito. Vem cá, segura minha mão. Quem diria que mentir me levaria para o paraíso? E esse é o final. Mas... Mas agora você tem que dizer adeus ao seu arendes de demônios? Oh, oh, não! E esse é o Bad Ending no jogo. Definitivamente. Você foi para o céu! Bom, agora sim. Nós vamos pegar o Good Ending. Ou... O True Ending. Tem vários finais. Aliás, tem três finais nesse jogo. Esse é um deles. Eu vou pegar aqui nesse vídeo o True Ending. E eu vou fazer um outro vídeo separado. Para mostrar o Secret Ending. Que é quando você completa todos os... Unsetscriptions. Na verdade, você não precisa bem deles para completar esse Secret Ending. Mas... Enfim. Eu vou explicar tudo melhor naquele próximo vídeo. Que deve sair bem... No dia seguinte, se esse vídeo for bem recebido. Mas, enfim. Oh, você também está atrás de demônios? Você é algum pecador ou coisa do tipo? Você gosta desse tipo de coisa? É, essa garota... Ela é um anjo tarado, tá? Acho que deu para perceber agora. É. Ela é legal. Eu gosto dela. E... Ok. Hora de mais um mapa. Uma coisa que vocês devem ter percebido já, ou não, talvez... É que nós temos um número de movimentos limitados aqui. Então... Vocês podem não ter me visto morrer ainda, mas... Aquele contador na esquerda é o que diz quantos movimentos eu ainda posso usar antes de morrer. E você sempre vai terminar o mapa com zero movimentos faltando. E... Oh! Você solucionou o puzzle? Que incrível! Ah... Bom... Levou um tempinho, mas eu consegui. Not really, mas... Conseguimos mais uma garota pro ar, hein? O que está valendo. Eu adoraria ter mais do que... Oh! Essa aqui é muito difícil. Tá legal. Parece fácil, mas você vai ter que fazer o seguinte. Ande para a direita. E fure a fila. Eu sei. Você vai ter que empurrar esse cara da fila agora. E aí está. Mais uma garota demônio. Uma das minhas preferidas, por sinal. E... Oh-oh. Parece que nos encontramos, finalmente. Você se provou merecedor de ter chegado até aqui. Agora, dê a sua alma para mim e eu prometo que te farei um dos meus melhores escravos. Ah... Não, mas você pode se juntar ao meu arém se quiser. O que você está tentando fazer? Acha mesmo que consegue me atrair para o seu lado? Ah... Eu posso te dar café, jogos de estratégia de turno e panqueca de chocolate. É sério? É isso? Você vem até aqui e acha que pode me comprar com panquecas? A sua sorte é que eu tenho uma queda por panquecas. Yes! Eu acho que você me convenceu. Esse seu arém pode ser até mesmo divertido. Ele vai ser com você, principalmente. Então... É! Com isso, nós completamos, basicamente, as garotas demônio que nós tínhamos. Mas ainda falta mais uma. Que nós vamos encontrar muito em breve, depois desse mapa daqui. Nós vamos ter que... Ah... Aqui, calma. Eu acho que... Esse movimento. Perfeito. Por um segundo eu não estava tão certo do que eu tinha que fazer aqui, mas... Maravilha. Conseguimos. E agora... Você realmente achou que poderia simplesmente fugir? Ah... Não? Eu estava indo em direção a você. Depois de tudo que você fez... Uh-oh. Você sentiu frio de correntes na sua pele. Seguido do fogo, queimando toda a sua carne. Uau! Parecia como se você tivesse morrido milhares de vezes. Ainda assim, o fogo diminuiu. De alguma forma, você ainda estava vivo. Eu acabei de encontrar você, seu invasor. Então não morra ainda. Nós vamos passar bastante tempo juntos. Você e eu. Uh-oh. Isso não é bom. Aceno a máquina do pecado. O sofrimento será feito. Essa não. Ok. Essa sim. Essa é a melhor parte do jogo, pessoal. Sem puzzles aqui dessa vez. Se vocês já estavam cansados deles. O que eu não estava, por sinal. Mas essa sim é uma parte bem legal. É uma boss fight que existe aqui no jogo. Que você vai ter que passar por ela se quiser chegar até o final dele. Como de costume. Mas, eu vou te falar. É muito legal poder acertar o timing dessas correntes. E você poder simplesmente chutar elas. Para poder quebrar depois. E a sensação é tão boa aqui. Eu vou te falar. Você gostou da máquina do pecado, seu invasor? Agora se renda e deixa eu te consumir. Espere e não desista. Você precisa nos tirar daqui. E eu ainda estou atrás do meu café, sabia? Podem esquecer isso. Judgment, minha querida. Esse homem pode não saber mais. Ele pertence a mim. Poderia não machucá-lo. Fica quieta. O trabalho de verdade está começando agora. Ok. Manda ver. Dessa vez, estamos no nível 2 da boss fight. É só uma repetição de correntes uma atrás da outra. Está um grande silêncio agora. Mas... Oh, shit. Ah, sim. Uma coisa que eu esqueci de falar. Você pode tomar até 4 danos durante essa boss fight. Bom, pelo menos agora vocês viram a animação dele morrendo. Eu queria colocar o título de a run perfeita. Mas acho que depois dessa morte eu não posso mais. Seria clickbait. Não, quer saber? Eu ainda vou colocar. Eu pelo menos mostrei para vocês a animação. Então, eu estou fazendo uma cobertura total desse jogo. E como eu ia dizendo, vocês podem tomar até 4 danos aqui nessa boss fight. Então, no quarto hit você morre. Mas, você tem bastante tempo para reagir. É só você derrubar essas correntes que estão aqui e pronto. Vocês vão passar para o próximo nível da boss fight. Opa. Ok. Essas correntes foram feitas das coisas que te trouxeram para cá. O seu ego. O seu ego. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Para o terceiro nível da boss fight. E acredite ou não, esse não é o último ainda. Mas, as coisas vão ficar mais interessantes aqui agora. Com uma velocidade um pouquinho maior nas correntes. E, eu acho que eu consigo ainda assim. Eu vou falar a verdade. Essa daqui é a minha parte favorita do jogo. Tanto esse terceiro nível quanto o quarto nível. E... É, conseguimos. Maravilha. Vamos lá. Opa. Calma. Aham. E agora para outra corrente bem ali. Com licença. Opa. Ah. Moleza. Você realmente acha que pode escapar? Você pode não saber, mas a esperança leva para a decepção. E a decepção para o desespero. Não usa essas palavras, por favor. E as correntes do desespero são incríveis. Bota incrível nisso. Você deve estar amaldiçoada, Malinca. Acabou de encontrar um nerd e ele já vai morrer. Nada é minha sorte. Ele deve ter jogado no Necropolis. Bela o trocadilho. Eu sabia que eu devia ter ficado com ele para mim. Sim. Se arrependa de tudo que você fez agora. Aham... Eu adorei essa roupa, moça. 10-10. Que mentira. Elas não vão te salvar do seu destino aqui. Eu também gosto de garras, sabia? É mesmo? Nesse caso... Obrigada. Eu acho. Agora, vamos voltar ao sofrimento. Uh-oh. Droga. Não funcionou. Mas tudo bem. Agora estamos indo para o último estágio. O estágio Ômega. Pulamos direto do 3 para o Ômega. Eu não sei como funcionam esses números romanos, mas aí somos nós. Ih, meu Deus do céu. Calma. Desvia. Desvia. Ah. Ômega é um número romanos. Eu não sei mais de nada. Enfim. Ah. Eu... Eu adoro essa parte. Caramba, é muito legal, mas também é difícil de me concentrar enquanto eu falo. Ok. Já estamos nas correntes, mas não significa que acabou. Eu tenho que... Oh, shit. Eu tenho que tomar cuidado aqui agora. Oh. Oh. Ok. Calma. Mais um hit. Beleza. E... Faltam só mais duas correntes. Calma lá. Eu tenho que esperar o time perfeito para poder... Aí. Maravilha. Próxima corrente é a última. Agora. Perfeito. Vamos. Alguma última palavra antes da verdadeira dor começar? Ahm... Ser punido por você vale a pena todos os pecados que eu já cometi. Pare com essas elogias baratas. Você faz o meu trabalho ser mais difícil, sabia? E por falar nisso, eu já disse o quão maneiro está o seu cabelo. Olha, eu não queria fazer isso, mas o pacto já está feito. Então nada vai impedir o seu destino. Entretanto, eu poderia adiar a sua tortura por alguns anos. Se você sair do inferno agora, nossos destinos são apenas um. Eu irei te matar e você vai sofrer. Mas não precisamos fazer isso hoje, sabe? Então considere-se com sorte. Dê o fora daqui. Ahm... Hmm... Anda, eu disse para eu dar o fora. Para de olhar para os meus... Ahm... Eu não estou olhando. Eu disse que você está livre. Anda, dá o fora daqui. O quê? Você quer me chamar para o seu harem? Não seja ridículo. Você dividiria o teto com alguém imortal que está louca para te torturar até a morte? Bom... Eu não iria querer se fosse de outro jeito. Espera... Está falando sério? Considerando o quão longe nós já fomos no ritual... Eu acho que posso tentar. E nós conseguimos! A promotora do inferno está conosco agora. E portanto... A sua jornada chega ao fim. Você conseguiu todas as garotas do inferno. E recebeu o título de pegador do inferno. Porém, você não levou uma vida nada fácil. Foi certamente cheia de sofrimento. Mas a vida já é cheia de sofrimento normalmente. Então pelo menos você se divertiu. Exatamente. E aqui estamos nós. Na nossa casa. Esse é o epílogo do jogo. Ah... Nós podemos falar com todas as garotas que nós conquistamos. Então vamos começar pela Lucifer. Outra fornada de panquecas feitas. E está tão bom! Obrigado pela ajuda. Não preciso agradecer. É o mínimo que eu posso fazer. Mas eu vou te falar. Eu não faço ideia de como você deixa essas massas tão finas. E ainda assim, o jeito como você roda elas não há. Deve ser alguma magia envolvida no meio. É só experiência. É, claro, claro. Bom, vai lá dar o resto da panqueca para o pessoal. Ok, então. Ai, meu Deus, eu amo você. Eu não posso te deixar para trás. Panquecas. Ah, ei. Você está lendo uma comédia romântica? Eu nunca tinha lido nada de romance antes. Tem umas coisas bem excêntricas aqui que eu nunca tinha visto. Talvez eu estivesse fazendo tudo errado até agora. O que você quer sair no encontro? Eu sempre soube que você era pervertido e degenerado! Não, só para você, mas... Panquecas. Oh, boa! Mas eu vou te dar uma pergunta para me responder. Manda. As garotas estavam perguntando por que você usa esses óculos escuros aí. Então, o que é? Eu te faço a mesma pergunta. Ah, eu? É porque eu sou cega. Essa é a minha história. E quanto a sua? Talvez outro dia. Ah, qual é? As garotas já estão apostando. E eu vou perder 10 pratas se não for porque você tem visão de calor. Ah, eu acho que não é por isso, mas tudo bem. Panquecas e café. Ah! Ah, o demônio cansado se foi. Ah, 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 recebeu seu título? Ah, ele passou do ponto de novo. Não, não, está perfeito. Você filtrou bem nesta vez. Continue assim. E você pode acabar sobrevivendo outro dia sem dedos quebrados. É, claro. Mas sinta-se livre para pisar na bola. O hospital fica bem perto daqui, não é? O próximo é às 5h15. É um duplo expresso, não é? É o seu trabalho se lembrar? Não, meu. Ah, ah. Você poderia dar uma mãozinha pelo menos, né? Panquecas. Você sabe quão difícil é encontrar um jogo de estratégia de turnos aqui? É quase tudo a mesma coisa. Uma cópia de um outro mal feito que está aqui e os danos se postaram. Mas eu gostaria de jogar de qualquer jeito. Eu também. Infelizmente. Mas vamos precisar de muito água para isso. Tudo bem. Jogar por sono com bebida. O sonho de qualquer um? É claro que eu quero, mas... Eu também quero um isqueiro, sabe? Sem fumar na casa. Ou o quê? Você vai me punir? Vai em frente. Eu fui uma garota muito má. Você gosta disso, não é? Isso tá errado. Fácil ferrar. Isso foi muito estranho, mas... E aí, anja? Panquecas. Quanto tempo eu estou aqui? Algumas semanas. Parece que eu estou aqui para sempre. As coisas que eu vi. As coisas que eu fiz. Eu poderia escrever uma história espetacular sobre isso, mas... Ninguém acreditaria de tão bizarro. Eu ainda estou bem no começo das minhas pesquisas. Você quer se juntar a mim dos meus estudos hoje? Você estuda muito. Come as suas panquecas. Legal. E quanto a vocês, gêmeas? Ou trigêmeas? Nós... Pisamos na bola. O que foi? Vocês assediaram o vizinho de novo? O que vocês fizeram? O que a polícia está fazendo na minha porta? Uh-oh. Ok. Isso não é um bom sinal. Mas vamos servir a última panqueca. Panquecas. Tem invasores querendo entrar no nosso domínio? Eu deveria me livrar deles, por acaso? Não precisa. Eu cuido disso. Hum. Claro, então. Divirta-se. Ok. E é aqui que acaba o jogo. Basicamente. Tem um outro final que eu disse que eu mostraria pra vocês. Mas eu vou mostrar apenas em outro vídeo. Pra poder deixar o troço mais organizado e tudo mais. Então, basicamente. Nós vamos encerrar isso daqui. Mostrando o final da Anja, como eu já mostrei. E também o final verdadeiro. Teoricamente falando. Que é o final que você atende a porta para o policial. Então. Eu meio que não queria fazer isso, mas... Polícia. Abra a porta. Eu acho que não tenho escolha. É melhor eu abrir. Panquecas. Oh. Obrigada, mas... Eu tenho algumas perguntas pra fazer ainda. E essa foi a história de Helltaker. Narrada pelo seu bom e velho Belzebub. Foi uma história meio boba. Eu sei. Pra falar a verdade... Ela foi bem ruim. Não, eu não acho. Uma história terrível para pessoas terríveis. Mas talvez você tenha se divertido. Talvez deu uma ou duas risadas. Ainda assim. Obrigado por fazer companhia a essa boa e velha música. Até a próxima. Até a próxima. E assim. Nós terminamos Helltaker. Com essa última imagem. De um jogo sensacional. Feito por pessoas sensacionais. Meus parabéns. Vocês fizeram um jogo muito divertido. E eu recomendo muito que vocês baixem ele de graça na Steam. Agora mesmo pra jogar. Mas eu fico por aqui pessoal. Até mais. Até mais.